Sejam bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu tô dando uma dica pra vocês como vocês podem estar eliminando a caspa no couro cabeludo, meninas. Eu vou estar fazendo uma misturinha de meu cabelo hoje. Ele acordou com bastante caspa. Eu acho que eu usei muito creme essa semana perto do meu couro cabeludo e me proporcionou uma caspa muito alta. Olha pra vocês verem aqui, vocês podem ver. Ele tá com bastante caspa, então eu vou fazer a misturinha hoje pra tratar essa caspa no couro cabeludo e resolvi estar fazendo o vídeo aqui pra vocês. Assim eu posso estar ajudando outras pessoas aí que tá com o mesmo problema, ok? E lembrando que a caspa, ela prejudica muito o crescimento do cabelo, meninas. Tampos, poros, capilares e prejudica o crescimento e além de proporcionar ressecamento horrível no cabelo. Então a gente não quer isso. Então a dica de hoje vai ajudar você caso tá passando pela ceborreia capilar ou muita caspa aí no cabelo e você queira tratar, a dica de hoje vai ajudar você muito. E se você é nova aqui, não se esquece, hein? Se inscreva no canal, deixe seu like aí. Assim eu posso saber se vocês estão gostando aqui do conteúdo aqui do canal. Então vamos lá pra nossa dica. Pra começar, meninas, vamos estar adicionando três colheres de açúcar. A açúcar que eu tô usando é essa grossa aí, porque eu só tenho essa. Mas eu indico você estar usando a açúcar mais fininha, aquela branca, que é bem melhor pra hora de esfoliar o couro cabeludo e pra estar limpando as cutículas do cabelo. A segunda coisa que não pode faltar nunca é o óleo de coco, né, menina? Pra toda cacheada, então. Aqui vamos estar adicionando três colheres de óleo de coco. O óleo de coco que eu tô usando é o Extra Virgin. É um óleo de coco que tá assim meio durinho, pô, pelo frio aqui que tá demais. Mas eu vou adicionar três colheres e depois eu vou colocar um pouquinho no micro-ondas pra poder desfazer, né, o óleo de coco, pra ele poder ficar mais líquido. Mas você vai estar usando três colheres, viu? Aí já tá aí, ó. Eu já tirei tudinho, ele tá bem líquido. Agora é só pra aplicar no couro cabeludo. Na hora da aplicação, meninas, é muito importante você poder estar lavando o cabelo, passando pelo menos um shampoo pra abrir as cutículas do cabelo, pra que o produto que a gente tá usando aqui entre melhor no cabelo e dá todo o benefício que o cabelo precisa. Você vai adicionar o óleo de coco e açúcar bem no couro cabeludo, aplicando devagar e fazendo massagem no cabelo. É, eu vou aplicar por... Aí eu tô aplicando em todo um... Tipo, eu tô jogando tudo, mas você pode estar aplicando em partes, se assim for melhor pra você na hora da aplicação. É, não tenha medo de aplicar no couro cabeludo e nem se caso você tem cabelo oleoso, não se preocupe que depois a gente vai estar lavando o cabelo direitinho e retirando todo esse óleo. Mas é muito importante você estar, tipo, só pano no meio do cabelo com o óleo de coco e açúcar mesmo, pra você poder ter uma esfoliação no couro cabeludo bem melhor, entendeu? E essa esfoliação com óleo de coco, meninas, vai ajudar além de retirar toda a caspa, né, curar a seborréia, ela vai ajudar também a crescer o cabelo. Hidrata muito o cabelo e também retira o frizz do cabelo, se caso você tá com o cabelo com frizz danificado, essa mistura, além de estar retirando a caspa, tá também te ajudando a tirar o frizz e a crescer o cabelo saudável. Aqui, meninas, vou deixar com umas 45 minutos, né, descansando o óleo de coco no couro cabeludo. Depois eu vou vir lavando o couro cabeludo, né? Eu fiz o pré-shampoo, né, passei um shampoozinho só pra lavar um pouco o couro cabeludo, né, e abrir as cutículas do cabelo e é pra aplicar o óleo de coco. Você pode tá aplicando a sacolinha, né, se você quer, deixando na sacolinha, vou pegar a minha e colocar a toquinha, e deixa aí descansando como 45 minutos, depois você vem e esfolia um pouco mais o couro cabeludo, depois você lava com o shampoo. Depois eu vou voltar aqui e mostrando pra vocês como foi o resultado e mostrando como tá o couro cabeludo depois dessa mistura, ok? Já volto. Então, meninas, voltei aqui pra mostrar como ficou meu cabelo depois da nossa nutrição, né, com óleo de coco e com açúcar. Eu lavei com três shampoozinhos, né, pra retirar bem no couro cabeludo, limpar bem o nosso couro cabeludo. Antes de eu aplicar o produto, eu lavei com shampoo, por quê? Pra abrir a cutícula do cabelo, pra que o cabelo absorva todos os nutrientes e benefícios do açúcar e do óleo de coco. Então, se caso você tenha cabelo oleoso, ah, eu não quero passar, vou passar ele sujo, eu indico você tá passando da forma que eu fiz, lavo, pelo menos com shampoo, com pré-shampoo, pra poder abrir as cutículas, e depois você for tirar o produto, você lava com três shampoos, como eu fiz, e não vai ficar nenhuma oleosidade no couro cabeludo e nem nos fios. Eu tirei e ficou super brilhoso, olha, pra vocês verem, super hidratado, definição linda. E aqui, ó, tirou toda a caspa, o cabelo bem limpinho, o couro cabeludo. Vale a pena você estar fazendo aí duas vezes na semana ou uma vez na semana. Se você puder fazer duas vezes na semana, é ótimo, mas se não pode, tempo corrido, faz só uma, vai ajudar a si mesmo. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo de hoje. Vejo vocês no próximo vídeo e não se esqueça, menina, deixa o like aí e comente aí no vídeo o que vocês acharam da nossa nutrição de hoje, porque isso é muito importante, né, pra mim saber se vocês estão gostando do conteúdo aqui, pra que eu possa postar outros conteúdos como esse, ok? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!